Ouvir uma atenção, hein? Atenção, movimentação da Rondesp, aí sim, Fazenda Grande do Retiro, um homem baleado. Me parece que foi a saídinha bancária, Rondesp na área, Calil. Exatamente, Zé Eduardo, e você vê aí na frente da viatura da Rondesp, uma viatura também do SAMU 192. Isso aconteceu há minutos atrás, aqui em frente ao Banco do Brasil, de Fazenda Grande do Retiro. Quatro homens armados invadiram a agência, recebemos a informação de que o segurança acabou reagindo e um cliente da agência foi baleado e está recebendo aí os primeiros atendimentos dentro do... Atenção, atenção, Calil. Lá no local está o repórter Marcelo Castro seguindo a viatura da Rondesp. Lá vai, Marcelo, lá, Calil. Oi, Zé. Fala, Marcelo. Vamos lá, Zé, vamos lá, vamos lá. A nossa equipe está colocando de perto essa tentativa de assalto agora há pouco da agência bancária, da Fazenda Grande do Retiro. Faz isso a deitar que os caras chegaram atirando nos figuranças, os figuranças reagiram, um cliente recebeu um tiro na boca, foi socorrido por populares. Nesse exato momento estamos aqui no Calapate, os policiais, sob o comando aqui do tenente, já ativando, tentando localizar esses marginais, que estávamos, Zé, com revóveres calibre 38. Boa tarde, comando ao vivo pelo bocão. Agora impulsões para tentar localizar esses marginais, né? Exatamente, Marcelo. Nós vamos fazer as incursões até achar o incimeliente. Estou trazendo o canstorno do nosso trabalho, mas eu tenho certeza que isso vai pegar ele. Mas vamos lá. São, senhores, foram dois marginais que entraram na agência bancária. Dois marginais, dois marginais armados com 38. Dois marginais, mas estamos correndo atrás dele. Infelizmente, um cliente foi da viada, né? Infelizmente, rapaz, infelizmente. Mas, graças a Deus, ele foi socorrido. E nós vamos agora tentar viver se encontra os mesmos aí na área. Vamos lá. Vamos lá, comando. Vamos lá, Zé. Vamos lá, Zé. A incursão vai começar a partir de agora. Vamos aqui nos deslocar para outro ponto. Movimentado pelo tráfico. A informação está chegando. É ao vivo, é pelo bocão. Vamos lá, pô. Corre, corre na frente aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. As viaturas, deslocamento. A nossa equipe está apropriando todo o trabalho na polícia militar. Como o perente falou, foram dois marginais que já chegaram na agência atirando. Eles estavam com dois revólveres calibre .38, chegaram atirando em seguranças. Os seguranças reagiram. E agora, a partir de agora, deu impulsões dirigidas para tentar localizar esses marginais. Tanto movimentação na área da Fazenda Grande do Retiro. Lá vai a Rondéspia em alta velocidade. Tem que acompanhar o helicóptero para não perder, né, Calil? Exatamente, Eduardo, helicóptero, Aque Lourado, acompanhando aí a viatura da Rondéspia VTS a toda velocidade. Quatro homens armados fugiram após trocarem tiros com seguranças da agência bancária aqui de Fazenda Grande do Retiro. E a gente vai seguindo aí a viatura pelas ruas de Fazenda Grande do Retiro. Viatura da Rondéspia VTS. E a informação é de que os homens estão fortemente armados e fugiram após a equipe de segurança do banco reagir. E nós estamos acompanhando aí a viatura, hein? A toda velocidade pelas ruas aqui de Fazenda Grande do Retiro. O cliente da agência bancária foi atingido com um tiro na boca, conforme passou a informação agora há pouco. O repórter Marcelo Castro e a nossa equipe vai acompanhando aí o socorro daqui a pouco chegando também. O rapaz já foi levado para o hospital e a gente vai acompanhando aí a viatura com os policiais na tentativa de prender os quatro bandidos, os quatro meliantes que atiraram contra o cliente de uma agência bancária aqui de Fazenda Grande do Retiro. Você vê a viatura aí cortando o caminho, passando pela outra mão e já seguindo em direção ao Calapate, para onde os bandidos podem ter corrido. Você vê a dificuldade no trânsito, é muito complicado neste exato momento. Daqui a pouco, Marcelo Castro está lá no Calapate, traz mais detalhes. Enquanto isso, estamos acompanhando a viatura da Rondesp BTS pelas ruas aqui de Salvador, mais precisamente pelo bairro de Fazenda Grande do Retiro. Cidade amanhece quente e a tarde também esquenta e muito, Zé. Vamos acompanhando aí a viatura com o público neste momento. Divide a tela aqui no estúdio, divide a tela aqui no estúdio, uma bomba que é para chamar...